Seguindo com o SBN Meio Dia, alimentar-se bem comendo frutas, verduras e legumes, é o que a gente está falando aqui também. Todos nós sabemos os benefícios disso à saúde e dessa consciência deve começar bem cedo na escola. Com as crianças bem pequenas, em Porto Seguro, existe um projeto de horta escolar, assunto da reportagem que a gente vai assistir agora. Estes pequenos estudantes cultivam verduras e legumes na própria escola. Todos os dias eles colhem o repolho, o pimentão, a alface, o quiabo, o coentro e o tomate usados na produção da merenda escolar. Para a gente é um grande orgulho de saber que a nossa escola já está colhendo esses produtos para ser utilizado na própria alimentação do colégio. Então para a gente é um orgulho imenso. No dia que a gente viu crescendo, todos os dias crescendo aquelas folhinhas, foi uma felicidade. Muita felicidade, as crianças tudo felizes, saber que eles plantaram aquilo e agora está sendo colhido. Eles trazem aqui na cozinha a maior felicidade. Então para a gente é muito gratificante. Através do projeto Educando com a Horta Escolar, eles aprendem desde cedo os valores nutritivos destes alimentos. Quais são as verduras que você come? Tomate, cebola e arroz, feijão e abóbora. Por que você come? Porque tem vitamina A. Desde 2009 o projeto é desenvolvido em 32 escolas municipais de Porto Seguro. O projeto Horta Escolar tem a função transdisciplinar, que envolve diversas áreas do conhecimento, como nutrição, biologia, cultivo e manejo das hortas. O projeto é desenvolvido em três etapas, a pedagógica, a nutricional e o próprio cultivo da horta. Os canteiros são confeccionados com garrafas PET. Uma monitora voluntária e um engenheiro agrônomo ensinam a esses alunos a importância de preservar o meio ambiente de forma sustentável e a importância de uma alimentação nutritiva e saudável. Eles têm aula teórica pelo menos duas vezes por semana, onde eles aprendem os valores nutritivos das hortaliças em geral, verduras e legumes e aprendem a se alimentar, coisa que muitas vezes eles não têm oportunidade de fazer em casa. A horta é orgânica, não usa nenhum tipo de produto químico, usa produtos naturais, por exemplo, esterco de gado. A gente faz compostagem, que é a utilização de restos alimentares na adubação nutricional das hortaliças. Nas paredes das escolas estão expostas atividades pedagógicas que são desenvolvidas em sala de aula. Tatiana Longo, coordenadora do projeto, acredita que o Educando com a Horta Escolar irá intervir na cultura alimentar e nutricional dentro das escolas, além de promover a educação integral dos estudantes. Todo esse trabalho deu tão certo que Tatiana lançou um livro. A publicação apresenta debates e estudos relacionados à educação ambiental, alimentar e nutricional de crianças em idade escolar. Este material os alunos irão construir junto com os educadores. A diferença está, sim, nessa inovação, nesse surgimento da valorização da criança como um ser pensante. Olá, sim, nessa inovação. Obrigado.